Meus lindos, vocês bateram a meta de 500 likes nesse vídeo em menos de 14 horas. Então vamos lá, como prometido. O que eu prometi? Esse vídeo foi abrir mil caixas Azimov no CSGO e deu nisso. Falei que se batesse 500 likes eu ia abrir 2 mil caixas. Se bater mil likes nesse vídeo eu vou abrir 4 mil caixas Azimov. A gente vai precisar de mais ou menos 300 dólares. Só considerando que a caixa vai devolver um pouco. Se eu depositar 200 dólares dá pra fazer o conteúdo. Por quê? Porque o cupom Sonho me dá 40% de bônus. Então vai pra 280, com o que vai devolver vai dar pra abrir as 200 caixas tranquilo. Bora, fé! E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince com adesivo dourado do Simple no Scope. Uma K47 Bloodsport Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slaughter. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom Sonho. E preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. 280 dólares. Tudo na caixa Azimov Mini. Lembrando! Essas skins não são pra mim não, tá? Se a gente ganhar é do chat. Porque eu faço lives aqui na Twitch. Twitch.tv barra saulo. É do chat. Se vier é do chat. Guys, eu nem vou contar. A gente sabe que a gente vai abrir papo de um pouco mais de 2 mil. Eu vou até zerar o saldo mesmo e já era. Não vou ficar contando a quantidade que já foi não. É, Saulinho, você tá com uma cara de malacabado. O que aconteceu? Estou em live há 16 horas. Isso que aconteceu. 16 horas de live. Chat conto, chat conto. Mesmo se vier a Alpia Azimov, vou pegar pra sortear pra vocês também. Mesmo se for a Alpia. Caralho. Da última vez deu lucro. A gente depositou 100 dólares pra abrir as mil. Deu um lucro de 30 dólares, mais ou menos. Quem tem fé, né? Bora. Bora. Tá duro hoje, hein? Tá bom que a gente nem chegou no saldo real, né? A gente tá no bônus ainda, mas tá duro. Nem a P250 tá vindo. Se não quiser pagar a P250 e quiser pagar direto a Alpia, eu tô aceitando, viu? Porque se vier a Alpia, paga praticamente todo o depósito. P90. Finalmente a primeira skin. Bora. É uma chance muito mínima. Porra! A gente não gastou nem o bônus ainda, velho. Nem o bônus a gente gastou ainda. Compensava mais você ter pego esses 270 dólares. Opa! Ó, já veio a P250 e já veio a P90. Agora tem que vir a AK. A M4 é a Alpia. Pra ganhar uma de cada, pra ficar bonitinho, velho. Ó, então paga ali a AK, velho. Já paga a AK, mais 30 dólar. Naquele jeitão. É, velho. Porque agora, se vier a Alpia, pagou tudo. Meu depósito inteiro. Bora. Mas não é a P90 que nós... Ó! Uma P250, mais outra. Mais uma Akazimov. Legal. Vem, Alpizinha! Vem, Alpizinha. Vem. Até animei aqui. Até animei. Vem. Vocês acham que a próxima que vai vir vai ser qual? A P250, P90, AK, M4 ou Alp? Quem falou que a P250 acertou. Já veio. Ó, a gente já abriu mil. Agora a gente tá abrindo duas mil. A única que a gente ainda não ganhou é a Alpia Zimov. Será que a gente consegue ganhar a Alpia Zimov em uma caixa de 14 centavos? É a única. A M4 também não? Ganhei a M4, sim. Ganhei a M4. No vídeo de mil caixas. No vídeo das mil eu ganhei a M4. Canto uma música da Xuxa que a Alp vem. Hilari, lari, lari, e... Ô, ô! É só cantar a música da Xuxa? Hilari, lari, lari, e... Ô, 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 ô. Hilari, lari, lari, lari... É a turma da Xuxa aqui. Eu lembro, mas não lembro. Cinco as imóveis foram passear aqui no CSGonete. Eu vou capturar. Logo em seguida eu peguei a AK. Ah, a Alp. Mas ela não quer vir, né? B90! Tá bom, tá bom. Ai! Melhor... Mas também esse gringo é uma mula, né? E a da mãe do gringo? Tem uma puta Alp. As imóveis na caixa. O que que ele faz? Ele coloca a P90 de ícone. Mano, o tanto que eu já esquipei de Red aqui é brincadeira, viu? P90! Quem falou que o P90 acertou? Porra, mas... P250, P90, AK, M4 ou Alp? Quem falou P250 acertou. Ó, guys, a gente depositou 200. Até o momento a caixa já devolveu pra nós 112. Cuinho não tá. E aí, chat? Qual que é a próxima? Ó, falaram aí que deu as duas mil caixas já. Mas vamos abrir mais, então. Hilari, lari, 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 eeeh... Hilari, lari, eeeh... Hilari, lari, eeeh... Ô, ô, ô... 115 dólares no total, guys Podia ter sido melhor, velho Faltou vir a Alpezinha Faltou vir a M4 No total, a gente ganhou essas skins aqui Tá bom ou tá ruim? Não, foi ruim, foi ruim, foi ruim CSGO.net, cupomsonho Agora eu tenho que aceitar essas tradeaiadas tudo Daqui a pouco eu aceito É nóis! Tchau